E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de cyberpunk. Vambora, a gente já começou o episódio no meio do combate, assim que tem que ser. Beleza? Vamos usar o computador, local network. Impair hearing seria, tipo, para desabilitar a capacidade deles de ouvir e som ambiente. Mensagens. Tá aí, quem quiser ler. Não tem nada de importante. Eu tô de verdade tentando pegar esse... Ah, lógico que não consegui porque tá do outro lado. Beleza? Tem um item amarelo aqui no corpo desse robô. Ok. Sete componentes de item emendado. Caramba, a gente não pode nem mostrar mais onde tá as coisas no jogo. Peraí que esse vai ser... Filha da puta. Fica duas horas mirando pra ele sair. Uma hora vai acertar. Vamos lá. Ó. Levei muito mais dano do que precisava, mas tudo bem, ninguém viu. Vanguard, mas eu vi. É, eu sei, eu também. Tá tudo certo. Olha, ainda tá vivo. Não mais. Isso nunca ficou velho. Tá, agora eles vão estar sempre saindo aí no fundo, só que se você for ali, eles vão literalmente fechar a porta, tá? Então, tenta pescar o máximo de caras que você puder através dessa porta aqui. Beleza? O problema é que, tipo, eles têm vontade própria. Às vezes eles vêm, às vezes eles não vêm. Deixa eu usar um magic kit aqui, porque essa fase tem uma mania terrível de te dar um one shot. Tá legal? Então, não deixa a sua vida cair, não. Ó, língua. Se não se comportar, leva headshot. Aí, ó, viu o que eu falei sobre a porta fechar? Só que a porta fecha e ela é feita de papel, tá certo? Porque os NPCs ainda te acertam. Mesmo que você não faça barulho, mesmo que você não veja eles. Então, né, parabéns pro game design. Ok. Depois a gente pega o loot dessa parte, tá, gente? Porque se eu vier a fazer isso agora, eu vou ficar levando tanto tiro nas costas que não vale a pena. Limpa primeiro, luteia depois. Como eu disse. Tem um ativamento do jogo que é matar duas pessoas com headshot só. E a gente não pegou, apesar de eu ter acertado. Eu não sei se essa arma atravessa tiro. Tá no headshot. Ó, 7.800. Nada mal pro nível baixo, hein? Curiosidade pra vocês. Com a build certa, dá pra fazer mais de um milhão de dano, tá? Beleza? Então, assim, ó, pra quem tá com dificuldade no jogo, esse sniper, ele é além de quebrado, tá? Eu tô tentando dar sempre headshot, mas é pra fazer graça. Que esses inimigos, todos eles, vão morrer com tiro no peito. Você não precisa do headshot pra matar. Tá legal? Eu não quero cair aqui, porque não foi onde eu treinei. De novo, matar tudo primeiro, lutear depois, lembra? A gente só vai pegar as coisas que estiverem bem no nosso caminho. Ou, lógico, o item lendário, igual apareceu um ali, tá? De novo, você não vai deixar o item lendário pra trás. Você não é estúpido de fazer isso, certo? Tá, um mod de cyberware. Caramba! Olha o que isso aí faz. Aumenta a carga máxima em 100% e... Aumenta o dano por um status que tá bugado. Mas, basicamente, esse mod aí é God pra arma de charge, tá? Quem sabe, na Season 2, a gente não vê nem essa. Agora que eu ia falar que eles tinham dado uma trégua e ia dar pra lutear, mas não. Vamos lá, voltando. Aqui você tem que tomar cuidado que tem duas turrets nesse lugar, que se elas te pegarem, costuma ser uma só, tá? Tá ali o nosso objetivo. O cara que tá me atirando, se vocês estão conseguindo ver ele, parabéns, eu não tô. Eu vi de onde saiu o tiro, mas eu ainda não tô vendo ele. Vocês viram, né? Vamos acabar de pegar o lute, eu não tô com paciência pra senão. A última vez que eu fiz essa fase, eu tava com o smart gun. Com o smart gun, sério. Vocês acham que isso aqui é quebrado, vocês deviam ver o smart gun. Vamos pegar tudo aqui o menos devagar possível. E aí, a gente não bota pra fuder, caralho. Pra você também. Tô dando cosplay de cavalo. Acho que a gente pegou a maioria das coisas, tá? Eu não tô sendo perfeccionista com pegar o lute, não vale a pena. Isso aqui é burrice e tal que eu tô fazendo. Ficar do lado de algo que explode. Não faça isso. Eu ainda não tô vendo o que tá me acertando. Mas tudo bem. De novo, eu nem me preocupei em mirar na cabeça, porque não precisa. É, achei a toa. Isso aqui é a toa. Beleza. Aqui a gente tá levando tiro pra todo. Ai, achei a toa. Atou aí. Fica longe desse explosivo. Eu já morri umas 30 vezes já, tá? Pra detonação de explosivo nesse mapa. Agora eu achei, safado. Eu tinha conseguido ver ele por um milésimo de segundo. Se vocês acham que tá ruim pra ver no YouTube, vai por mim. Tá ruim pra mim ver por aqui também, tá? Olha só. Vai com essa merda. Pela de uma puta, essa emprega. Oh, língua. Isso aqui é um canal amigo da minha família, só que não. Aí, beleza. Sem vasilina Ficou um dia de papai Era ruim pra dar reload Tá, os NPCs tem o poder do flanco e do número Tem o poder de atirar através das paredes A gente tá procurando o pixel Foi um Foi dois Acostuma sempre andar com esse rifle Ou com a pistolinha na mão, tá, gente Quando você estiver fazendo loot Se algo aparecer na sua frente Dá tempo de você reagir Tá, é muito Mas muito quebrada essa mecânica De atravessar a parede Upgrade de item raro Acho que a gente já acabou Com a parte mais forte deles Pelo menos Eu falo isso e eu levo um shot Eu vou ficar impressionado, tá Se eu não morrer de um shot aqui Porque essa missão 90% das vezes Você morre de um shot Alguma coisa te pega e sobe barulho Pau Cabeça, você tá morto Você tem um NPC dormindo ali, né Também Essa é uma possibilidade A turritinha ainda tá lá Essa aí que é a tua maior inimiga Foi Uma só levou ela Continuando Agora não sei que tenha ficado algo pra trás A gente tem que pegar só o loot desse pessoal E fazer o boss De um jeito ou de outro Não é nada De outro mundo Sempre dá umas olhadas no loot Pra quem quer saber De onde eu tirei a thumbnail Foi de um cartaz Que tem isso aqui E sim Aquilo lá é uma screenshot do jogo Eu não Peguei coisas que não estão no jogo Pra fazer lá Porque aquela é problemática Olha só Que iluminação boa Me lembra do Division Só que não Totalmente realista Imersiva E horrível pra gameplay Ok Eu acho legal Que assim As comidas são tão genéricas No jogo Que até o ícone delas No mundo É sempre o mesmo Porque eles fazem exatamente A mesma coisa Assim Vocês que não estão acompanhando O porquê que esse jogo Saiu com tanto problema É pressão de liderança O pessoal que fez O desenvolvimento do jogo Tá todo mundo Muito puto Com Quem eram os líderes O pessoal que Estipulava prazo Prometia as coisas O pessoal ainda faz isso hoje No Warcraft Quando passa de level Eu falo a Jimmy Curiosidade Aqui Mais componente De item raro Tá Essa missão aqui Evolui bastante O seu personagem Streetcred Por conta dos inimigos Agora Isso não é falote Tanto nem olhar Que nunca vai ter nada Dentro dessas coisas Tá A gente pegou tudo aqui Beleza No forgão Mas nenhum sinal Do trilho Depois a gente vai Vamos pegar o loot Primeiro Ó Lembra que eu falei pra vocês Que só tinha um lugar No jogo Que vocês iam usar A skill Pra pegar a metralhadora É aqui Tá Se você quiser Você pode Bom Deveria poder Pegar a metralhadora Dessa turret Pra você Fazer o chefe Com ela Não é a melhor Maneira de fazer A melhor maneira de fazer Com essa arminha aqui Beleza Qual a arminha Vanguard Tá bom Pra quem não tá Prestando atenção A Liz Certo A Liz é a arma Mais devastadora Que tem Pra fazer o chefe Dito isso Vamos trocar Os nossos upgrade A gente pegou Coisa com mais armadura Aqui Já vamos Desmontar As antigas Manter a temática Das máscaras De gás Ok A gente nunca vai Trocar essa blusa Porque o 30% De critical rating É OP demais Eu prefiro Perder a armadura Botinho nova E beleza Eu não sei Se ele vai deixar Eu fazer isso agora Se ele deixar Já vamos fazer Tá A gente ainda não pode Fazer upgrade Não pode fazer upgrade E aqui a gente pode A gente tem Crafting spec Temos recursos Vamos fazer o upgrade Da Liz Que a gente vai usar Ela no chefe Beleza Perfeito Vamos fazer o upgrade Do personagem Dá uma olhada O que a gente pode Fazer antes Animal Pegar o upgrade Aqui Isso Nível 13 Agora sim Inimigo se movendo Reload time Mé 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 Talvez Mé Isso Isso aqui É o que a gente quer Tá Aumentar o dano Em 5% Quando tiver Atrás de cover A gente tá sempre Atrás de cover Então Ok Voltar pra arma Padrão Aqui Uma LMG Eu deixei Algum item Aqui Isso Dano aos membros Em 5% Eu sinceramente Não sei O que Esse damage De limb Faz Nesse jogo O jogo Não Deixa bem Claro Isso O Looting Desse jogo Ele é Literalmente Um Time Sink Eu Sinceramente Não gosto Do esquema De loot Dele Por causa Disso Assim Vocês estão Percebendo Que eu nem Olho O que Eu pego De loot Porque Não tem Muito Por que Olhar Não Vai Cair Nada De Especial Ou Que A gente Vai Mudar O jogo Sabe Você Literalmente Pega Para Desmontar E Craftar Outras Coisas Com Os Especial Então Eu Não Gosto De Sistema De Loot Desse Jeito Sabe Eu Acho Que O jogo Tem Que Ter Um Loot Um Pouquinho Mais Especial Como É o Caso Do Fallout Se Você Quer Fazer Esse Tipo De Jogo Não Pode Ser Tudo Tão Genérico Assim Sabe E Se Você Quer É Como É Que Fala Se Você Quer Que Loot Seja Genérico De Crafting Poxa Coloca Algo É Como Fala Mais Automático Para Local Network Aí Se Você Quiser Você Pode Vim Aqui Vanguard Qual É A Senha Não É Qual É A Senha Você Tem Que Ter Jack In Ou Se De Hacking 8 Para Desligar Elas Tá Até Onde Eu Sei O Jogo Não Te Fala O Número Dessas Senhas Beleza Eu Pelo Menos Nunca Consegui Achar Uma Então Sei Tá Mais Para Dar Imersão Do Que Qual Outra Coisa Beleza Beleza Então Vamos Pegar Os Outros Dois Corpos Que A gente Matou Aqui Em Cima E A gente Pode Seguir Para O Boss Beleza A gente Está Encumbered Então Vamos Limpar Aqui Basicamente Tudo Que Não For Roxo É Desmontar Você Não Vai Usar Nenhum Desses Itens Beleza Eu Estou Passando Aqui Só Para Vocês Verem Então Vamos Lá Ser Feliz Só Segurar O Z Beleza Com Os Itens Que A gente Está De novo Qualquer Coisa Que A gente Pegar Vai Ser Inferior Tá E Mesmo Que O Card Do Item Fale Que O Item É Melhor Vai Por Milha Não É Tá Certo Essas Três Armas Aqui Elas São Extremamente Desbalanceadas Certo A gente A gente Pegou Alguma Blade Nova Pode Desmontar Essa Faquinha E Mesma Coisa Acho Que A gente Nunca Mais Vai Usar Essas Katanas Sei Lá Bom Deixa A knife Ali Que Ela Faz 300 Ela Vai Paralhada De Dano Pegamos Uma Armadura Nova Bela Upgrade Bom Não Belo Vocês Entenderam Ok Desmontou Desvaziamos O Suficiente A gente Tem Um Perk Point Colocar O Nível 2 Aqui De Tech Warfare Pronto Vamos Dar Uma Passada Rápida Aqui Pra Ver Se Ficou Algum Item Importante Pra Trás Duvido Mas Custa Nada Olhar Nada Que Eu Esteja Vendo Então Bora Fazer O Hacking Da Van Logo Que Já Tá Enrolando O Episódio Mais Que Precisa Essa Arminha É A Pistola Tech Deixa Eu Mostrá Para Vocês Que É Importante Lembra Que Eu Falei Lá No Comecinho Do Jogo Da Da Recipe Pra Fazer É Esse Carinha Aqui A Quasar Legal Então Ela É A Versão Pobre Da Lizzie Beleza Se Você Por Algum Motivo Não Estiver Com A Lizzie Ou Qualquer Coisa Do Tipo A Quasar Só Que Ela Você Tem Que Atirar Sempre Dando Charge É A Pistola Tech Do Jogo Beleza Ramos Ramos Dados Da Pacífica Tão Atrás Da Agüe Quem Tá Atrás Net Vach Tão Sempre Tentando Fuder A Gente Tá E O que Que Eu Tenho Que Fazer A Acha O Agente Agora É Fácil Encontrar Olha Pro Mapa Ele Tá No Cinema Não Se Mete Essa Luta Não É Sua Net Ah Passei De O Que Fumo Cortado Expulso O Não Quero Briga Com O Watch Se Não Precisar Tu Não Vai Eu Vou Tu É Se O Courier Ele É O Coração Tu Tem Que Arrancar Beleza Tão Lá Agora A gente Vai Ter Algumas Lutas Com Chex Tentando Te Deixar De Voar Tem Porta Atrás Do Furgão Eu Abro Pra Você A Porta Atrás Do Fugão Não É Essa Tá Tipo O Cara Literalmente Abre Essa Daqui Pra Te Deixar Totalmente Perdido Que não idiota Só Dando Uma Sapeada Pra Ver Se Não Tem Item Azul Bom Já Vi Aqui O Animal Continuando Tá O O O Tá O Tá O Acontecendo O Vai Ter Componia Escaneia O ponto fraco dela é nas costas, tá? Aí o que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos vir em inventário. Vamos equipar a granada correta, que é elétrica. Tá certo? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar a granada. Tacar no pé dela. Puxa o rifle. Atira na cabeça dela. Troca pra pistolinha. A pistola, coloca ela em chamas. Isso vai te ajudar um pouco. Agora aqui é literalmente... Vai na fé, é só dar spam de tiro e desviar dela, tá? Só você ficar dando strafe e rodando em volta dela. Sempre que ela der as costas, atira na mochila dela. Tem eu. Se ela te acertar, não tem problema. Ela faz isso às vezes. É só você poupar um magic kit. Mirar melhor do que eu mirei ele agora. Se você precisar, corre. Tá? Com essa arma aqui, ela não tem dificuldade nenhuma de acertar ela. Isso aqui era pra ser um boss, tipo o Dark Souls, que você tinha que desviar dele e ir pras costas dele e dedar, mas a execução é aquela beleza de sempre. Tá. De novo. Com essas armas não tem desafio nenhum. Beleza? Beleza? Aí aqui é o seguinte. Ela sempre vai ficar incapacitada. Atira nela que você ganha XP por matá-la duas vezes, tá? Ela vai te dar a New e essa Old Speed Muscle Tank. Beleza? Essa arma aqui, ela sempre dá, eu acho. A não ser que eu esteja falando besteira. Não, ela não dá sempre, não. É aleatório o item que ela dá. Então salva antes de matar ela, até você pegar o que você quer. Não tem nada de especial nessa pistola que eu esteja vendo. É, não tem mesmo. Tá? O dano dela é altinho, mas o ataque por segundo dela é bem ruim. E aqui, o que a gente pegou? Redução de dano over time, evasão. Nada muito excepcional também não. Tá? Os dois itens que ela deixou cair pra gente é ruim. Uma vez eu peguei dela uma pistola que tinha... Ela era smart gun, tá? Acabou o jogo ali, se você pegar essa pistola. Beleza, vamos ver se a gente consegue pegar outra coisa aqui interessante. Tem algum item de handgun que eu quero? Não. Não. Interessante esse é o que, Corporal? Mas não. Não. Não muito. Não. Interessante esse aqui. Mais ou menos. Não. Isso aqui é interessante também. Mé. E isso aqui é legal pra quem tá usando coisa. Então, não. Não tem nada de pistola ali que a gente queira. Tem algum item técnico? Tem. Isso daqui permite que a gente crafte itens raros, tá? Faz um tempinho já que tava pra pegar ele. Beleza. Vamos dar uma olhada no peitoral que a gente pegou novo. Tá aqui. Beleza. 52 de armor. Vamos ver quais são os mods que ele veio. Ele veio com mod que dá mais 7 de armadura pra ele. Um mod que dá redução de dano. E um mod que aumenta evasão, tá certo? Vamos trocar esses caras. Vamos ver o que a gente tem aqui. Mé. Isso aqui é interessante. Eu geralmente gosto de colocar esses negócios de redução de dano over time. Por que isso daí te protege contra... Como é que fala? Palavras, vanguard. Os danos elétricos de granadas, tá certo? Então aqui a gente tem um mod de armor. Vamos trocar ele por um mod de armor melhor. Esse aqui. Beleza. A gente vai destruir a mod branco, tá? Não dou a mínima pra mod branco. Aí aqui vamos substituir pelas reduções de dano over time. Tá? E eles destacam, beleza? Então a gente tem 15 de redução do dano over time. Agora que é significativo. De novo. A gente... Muito improvável de trocar esse carinha. Tá? A gente vai com ele até o fim do jogo agora. Você pode desmontar. Olha o que a gente pegou de novo aqui. Só por curiosidade. Tá? Jamais trocaria o 30 de critical damage por armadura. Eu não acho que justifica, tá? Então a gente vai desmontar tudo. E vamos dar uma olhadinha na pistolinha dela. Tá aqui, ó. Ela tem 4 mod slots, porque ela é lendária. Beleza. Vale um dinheirinho, ok. Mas provavelmente ela vai virar item de craft. Tá certo? Então... Principalmente por ela ter vindo com chemical damage. Eu acho chemical damage o pior é o dano do jogo. Tá legal? Mas de novo. Vocês veem. Ah, e reduz a armadura do inimigo em 15%. Sabe? É literalmente isso que eu tenho a dizer. Com esse barulhinho de boca. Legal? Beleza. Se você colocar os 4 mods pra aumentar o dano daquela arma, por ela atacar devagar, ela não fica tão boa assim. Mas ela ainda vai ser uma pistolinha devastadora. Tá? Lembre-se disso. Eu vou deixar o episódio ficar um pouquinho maior ou não? A resposta é não. Vamos acabar de pegar o loot aqui pra gente encerrar então. Eu acho legal que assim, tem muito vídeo na internet de gente fazendo Sasquatch e sendo dizimado por ele. A gente tá fazendo a missão abaixo do nível que era esperado pelo jogo e a gente matou ele sem nem suar. Levamos dois hits dele, mas porque eu deixei ele me bater pra mostrar pra vocês o que qualquer outra coisa. Tipo, é super fácil desviar dos hits dela. Beleza? Pegamos as granadas elétricas. Assim, se você quiser durante o combate dela, pode usar mais granada elétrica, tá? De novo, não é o meu estilo de jogo com essa build. Tá legal? Voltar pras nossas granadas tradicionais antes que eu esqueça. Beleza. Continuando? Ahn, jogo? Tá, peraí que nós vamos achar o caminho, né? Porque o GPS do jogo usa drogas pesadas. Obrigado. Deixa eu colocar uma arma mais convencional. E aqui é o nosso ponto de terminar o episódio, tá gente? Então, o próximo episódio vai ter muita falação. Espero que vocês tenham gostado do combate. Como vocês podem ver, dificuldade literalmente é zero, tá? E vai ser assim até o final do jogo. É só você executar essas estratégias com precisão que você não vai ter nenhum, tá bom? Obrigado pela audiência. Aquele abraço e até mais.